Prepara seu gin que hoje eu vou ensinar para vocês como preparar esse coctel fantástico chamado Ramos Gin Fizz. Solta a vinheta e vamos com o vídeo! Bem-vindos mais uma vez meus amigos e amigas aqui no seu canal de cocteleria Coctel Challenge. Meu nome é Pão Ricardo Fuenzalida e no capítulo de hoje eu vou ensinar você como é que se prepara o clássico coctel Ramos Gin Fizz. É claro, como diz no nome, é um drink com gin, dessa vez utilizaremos esse aqui bastante popular. Utilizaremos nessa receita também suco de limão tai chi, suco de limão siciliano, xarope de açúcar, água com gás, creme de leite, clara de ovo e água de flor de laranjeiras. Que para facilitar já coloquei aqui numa garrafinha com drop, que serve muito mais aí para conseguir servir. Tá? Como vocês podem ver, nosso copo já está bem gelado, isso é super importante e dessa vez vou utilizar aqui a coctelera mais clássica já de 3 partes. Antes de começar esse vídeo, é claro pessoal, já aproveita aí e se inscreve aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito. E já solta o dedo no like, assim outras pessoas podem ver o conteúdo e recomenda esse vídeo aí para outras pessoas. Manda no grupo do WhatsApp, para a família, para a sogra, para o sogro, para quem você quiser, tá? Então, vamos com a receita. Bom, já temos nosso copo aqui gelando, super importante. Vamos na coctelera colocar uma clara de ovo. Vamos a seguir colocar 15 ml de creme de leite. Vamos também utilizar suco de limão siciliano, 15 ml. 15 ml também de suco de limão tai chi. Vamos incorporar agora 15 ml de xarope de açúcar. Vamos colocar 4 gotas de água de flor de laranjeiras. Tem duas versões desse coctel, você pode colocar já na incorporação total ou você pode depois colocar as gotinhas no final do coctel. Porém, eu prefiro aí colocar direto que assim todo o coctel fica com o mesmo gosto. Apenas 4 gotinhas, tá pessoal? Deixa eu ver. Aí já foram 3, 4. Tá, saíram duas aí, então já tinham sido as 4 gotinhas. Feito isso, vamos agora incorporar 45 ml de gin. Deixa eu ver aqui. Esse é do gin aqui, mais comum de você encontrar, mas pode utilizar o gin que você tiver. Gotinha, né? Tá cara, bebida. O gin que você tiver na sua casa, sem problema nenhum. Tá galera, não fica preso aí a marcas. Aliás, faz uma pergunta pra mim. Ninguém patrocina o canal aqui, tá? Vocês ligam se eu coloco aqui uma etiqueta e tampo as marcas de bebidas? Já deixa na caixa de comentário se é deixa assim ou tampa e esperemos aí que as marcas patrocinem, né? Porque querendo ou não, a gente acaba aí divulgando as marcas que, meu, nunca me mandaram sequer uma proposta, uma ideia de conteúdo em parceria, tá? Deixa aí na caixa de comentário que isso é sério, super importante e já estou pensando há algum bom tempo já, tá? Feito tudo isso, vamos incorporar... Pessoal, nesse coquetel a gente vai incorporar poucas pedras de gelo. Eu vou primeiro, na verdade, fazer apenas um shake, um dry shake, tá? Faça aí o seu dry shake. Eu não gosto muito dessa coquetelera porque ela normalmente trava, como vocês podem ver aqui. Mas, dessa vez aí eu faço, tá? Faça um dry shake agora e agora vamos colocar pedra de gelo. E vocês vão ter que bater esse coquetel por pelo menos aí 25 a 30 segundos, tá? Bota a força aí nesse shake. Vou colocar apenas uma... Mas só uma pedrinha de gelo, mas não está cheio do jeito que eu normalmente ensino pra vocês. Pessoal, estão vendo aqui já tem umas... não vai dar problema, mas tem umas gotas aqui no meio. Eu não gosto muito dessa coquetelera, porém vai me ajudar muito na hora de servir, tá? Feito isso agora sim, 30 segundos, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O que é isso? Pensa em uma mão congelada, é a minha, mas é assim mesmo, faz parte da preparação desse Ramos Gin Fizz, deixa só limpar aqui minha área de trabalho, pronto, pronto, vamos retirar as pedras de gelo desse copo, como vocês podem ver aqui, o copo está super, super, super frio, tá? E agora eu vou colocar aqui uma pedra maior de gelo e apenas uma, tá? Vou colocar uma pedra de gelo apenas, feito isso, vou posicionar o copo aqui para a câmera focada pegar bem esse ponto, vamos pegar nossa tônica, desculpa, nossa água com gás, bem, bem fria, tá pessoal? O segredo sempre é estar bem fria. E vamos servir ao mesmo tempo os dois, bem levinho a água com gás e tentem colocar mais aí da preparação. Então, vocês vão completar até o topo, né, até a borda do copo e agora vocês vão ter que esperar um pouquinho para a gente conseguir finalizar o que está dentro da nossa coctelera. Assim vocês vão conseguir essa aparência super clássica do Ramos Gin Fizz, que é que ele sobe a espuminha, tá? Vamos esperar apenas, tem que esperar um pouquinho, tá pessoal? Espera aí uns 20 segundos, pelo menos. Bom, agora que já esperamos aí um pouquinho para a espuma se assentar, você pode finalizar o seu coctel. E veja só a magia disso aqui. Presta atenção, presta atenção. E assim, meus amigos e amigas, que vocês vão conseguir preparar nas suas casas um Ramos Gin Fizz. Vamos fazer agora a experimentação do nosso coctel. Então, vocês apenas poderiam utilizar um canudo e servir, mas assim já está prontinho. Vou apenas experimentar aqui um pouquinho para não destruir a estrutura do copo, né? Pessoal, sério que o Ramos Gin Fizz é um dos coctéis mais clássicos e com essa espuma que fica aqui em cima, é super simples de ser preparado. Apenas precisa aí que vocês, na hora de fazer o shake, façam com aí uns 30 segundos, 25, 30 segundos, tá? Utilizem um creme de leite inteira, nada de descremada, como chama-se aqui? É, creme de leite o mais fresco possível. Coctel simples, legal e uma última variação aí se você quer experimentar esse coctel. O Ramos Gin Fizz é feito com gin, mas vocês podem utilizar e podemos até apresentar aqui uma versão com cachaça dele ou com algum outro destilado branco que fica super, super bonito e super clássico, tá? Não se esqueça que você pode acompanhar a gente pelas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve aqui embaixo antes de sair desse vídeo. Deixo para todos vocês, um beijo, um abraço virtual e nos vemos em breve, num próximo capítulo, aqui no seu canal de cocteleria, Coctel Channel. Tchau! Tchau!